Vamos lá? Vamos resolver esta integral aqui, então, no intervalo 0,2. Observe que isto daqui vai ser igual... Qual que é a integral de x²? Pela regra da potência, soma 1 no expoente e divide pelo resultado. Então, a integral de x² é x³ sobre 3. Qual que é a integral de x? x² sobre 2. Porque o expoente aqui é 1, 1 mais 1, 2, e divide por 2. Mais a integral de 1 é 1 vezes x, ou seja, o próprio x. Isso tudo no intervalo 0,2. 0,2. Agora, basta a gente substituir os valores e encontrar o resultado final. Vamos lá? O 2 substituído aqui vai ficar 2³ sobre 3, mais 2² sobre 2, mais 2. O 0, quando eu substituir aqui, aqui e aqui, dá 0. Então, isso tudo menos 0. Ok? 2³ é 8. 8 terços. Mais 4. 2² é 4. Dividido por 2, 2 mais 2, 4. Então, 8 terços mais 4. Você pode vir aqui e fazer o seguinte. Coloca o 1 e faz o método borboleta. 8 vezes 1, mais 3 vezes 4, dividido por 3 vezes 1. Isto vai dar 8 vezes 1, 8. Mais 3 vezes 4, 12. Dividido por 3. 8 mais 12, 20 terços. Que é exatamente o que o Kaique respondeu. Meus parabéns, Kaique. Tchau.